Beleza pessoal, então aqui estou eu com o meu Mustang, que eu não sei que modelo que é, mas é um Mustang se eu sei No jogo Driver São Francisco, um dos jogos mais épicos de cidade que eu posso citar Na minha opinião, melhor que GTA IV, me empolgou muito mais pra jogar Não me empolgou muito mais porque a GTA tava esperando muito, mas não sei se eu vou comparar agora É o seguinte, esse jogo tá muito épico, eu gostei muito, tá, desde que eu peguei ele nas minhas mãos Eu não larguei, não larguei mesmo, deixa eu trocar de carro aqui pra esse Porsche aqui, que é feio demais e não corre nada Então, eu recomendo a todos, é um jogo que não teve uma grande repercussão entre os Youtubers Nem de todo mundo, tá, mas eu recomendo muito a todos que aproveitem agora Porque o jogo já caiu muito de preço, eu consegui comprar ele por 99 reais Então, muito, muito, ó, outro Porsche aqui, muito recomendável, muito recomendado esse jogo Recomendável também, não fez sentido, ah, mano, eu devia recomeçar, mas é muito empenho, né, mano Ó, é... o jogo tem alguns cenários de ralê aqui, ó, achei um, não é de ralê esse aqui Mas, é muito épico, é... muita gente reclamou, muita gente xingou e criticou esse jogo É, apedrejou esse jogo por causa desse negócio aqui do shift, de você mudar de carro sem sair do carro, né É estranho, realmente, mas isso aqui é videogame, videogame não necessariamente o jogo precisa... Ai, mano, não bate com a polícia? Não precisa necessariamente simular a vida real Ele pode simular, por exemplo, a física e o gráfico, ter um gráfico bom, né Mas não precisa ser verdadeiro, cara Além disso, o personagem, ele fica em coma Vocês vão ter mais detalhes sobre isso Então é meio que um sonho isso, tá Quando... quando ele sai de coma Se ele... é... quando ele sai de coma Tudo volta ao normal, ele não pode mais fazer shift Então ele tá em coma, é meio que um sonho E um sonho que... que vai revelando coisas Pra tu acabar com o chefão do jogo Que no final você vê que ele faz a mesma coisa que você, ele pode mudar Aí na missão final ele começa a jogar um monte de carro em cima de ele, tem que ir desviando Deixa eu mostrar a câmera por dentro Sim, esse jogo tem uma câmera por dentro Muito épica Olha só Como ele mexe, ele interage com o volante, o personagem É muito... é uma resposta muito assim Eu tô me enrolando pra falar, mano Tanto empolgação, mas é o seguinte É uma resposta muito perfeita Você vira pra um lado e pro outro Ele... ai, ai Nossa Ele tá sempre acompanhando É, os carros são super conhecidos Olha, um Dodge Charger aqui, mano Deixa eu pegar um carro mais conhecido que... Um Alfa Romeo, tu não conhece Alfa Romeo, né, mano Eu não sei esse modelo, mas... Olha, tem Fusca, tá Tem Fusca, eu fiquei muito empolgado quando eu tinha meu primeiro Fusca Eu peguei assim Não corre nada, mas é um carro clássico, né, cara Então, eu já vou mostrar pra vocês a variedade de carros que tem É... o gráfico, vocês podem perceber, é perfeito Assim, um dos melhores que eu já vi Em jogo de carro Mas assim Se você gosta de jogo de carro Tem que comprar esse jogo, mano Ainda mais agora que tá barato É... se você gosta de jogo de cidade Cara, não sei, mano Eu trazer esse jogo, não compararia ele com GTA Eu compararia ele com Midnight Club No qual você pode ter vários carros e todos eles estão licenciados É... em Midnight Club também, mas enfim Assim, tem uma variedade inteira maior, por incrível que pareça O jogo tá muito bom Eu não me canso de recomendar isso Eu zerei o jogo, as missões, no começo São muito fáceis Muito fáceis mesmo Aquelas assim que você faz, assim Tá, se o jogo for do começo ao fim, assim Meu Deus, era fácil Mas, na metade do jogo pra frente Vai piorando o negócio Fica bem complicado E... isso que torna o jogo interessante, né Cara E... as missões mudam Não é aquela coisa assim Que você fica Nossa, é coisa chata Isso de novo Você fala Posso fazer isso? É... tem um tipo de cada missão Tem missão de corrida E no decorrer do jogo Você vai pegando carros melhores Assim Começa com corrida simplesinha De carro fuleiro Depois tem corrida Com carros É... mais potentes Carros de rally até Tem na pista de rally Com bug Do Baja Eu já consegui comprar o meu bug Já vou mostrar pra vocês daqui a pouco Esse vídeo vai ficar grande Se você Quer conhecer o jogo Fica aí, mano Vou te mostrar muita coisa bacana E... aqui Eu poderia Simplesmente ele apertar X Mas eu sou babaca Então eu vou pegar um carro potente Super potente E estiloso E vou pra lá Tá? Como vocês podem ver É... Então vamos lá, né Esses carros tudo fuleiro aí, mano Eu aqui com a minha caranga Eu acho que... Aqui, tá certo Bora Aqui A gente tem a opção de Challenge Alguns challenges você pode fazer Pra ganhar dinheiro Upgrades pro seu par Seu carro Sua barra de nitro Coisas assim É... e aqui Todos os seus carros Olha a quantidade de marcas Só marcas que tem aqui É... Eu vou mostrar alguns carros famosos Interessantes aqui Da Volkswagen tem o Fusca Nossa, Fusca clássico Tem essa Kombi Eu não liberei todos os carros, tá? Tem esse bug de baixo Que eu fiquei muito feliz Por poder ter comprado eles Não vendei onde Você vai no Rally, mano Tem uma pistazinha de Rally Umas pistazinhas assim Caminhozinho de Rally Muito massa Ficar fazendo drifts E saltando com esse carro É... Que mais? Vou mostrar a marca mais conhecida Porsche, mano Eu liberei todos esses Porsches aqui É... Nossa, quanto Porsche, né? Mas enfim Carro muito da hora E quando você vai liberando Pra liberar esse carro Você tem que principalmente Comprar garagens novas E comprando garagem Que você libera E... Fazendo challenges Range over Tá Aqui essas caminhonetes Aqui Pontiac Carros legais Pontiac Nissan, mano Nissan tem esse... Esse aqui que era o símbolo do Forza, né? Pelo menos o 2, se eu não me engano Não tenho certeza McLaren Esse aqui que mais parece uma Mercedes Mas é uma McLaren Seguiu no jogo Olha que coisa linda Maserati Lamborghini Lamborghini é clássico, né? Olha só A Murciélago Jeep Eu não liberei o Jeep ainda O que tem que fazer? Tem aqui, ó Complete Relay Race Activity Jaguar Hammer Hammer H3 Eu achei pela cidade já Não comprei Nem liberei Ford Tem muito carro conhecido Esse Ford GT Aqui que é caro Eu consegui comprar Foi o carro mais caro Que eu comprei Mas tem carro muito mais caro Dodge Deixa eu mostrar um Eu não tenho Dodge Viper liberado Mas tem o Challenger Aqui, ó Quem conhece o canal do Edu Ele já dirigiu um Challenger De verdade nos Estados Unidos Procuro o vídeo dele Pra vocês verem Como é real Os carros são licenciados Eu tô comendo um tempão De vídeo Mas eu tenho que mostrar pra vocês Chevrolet é muito carro conhecido Não precisa nem falar Vejam só Tem esse Corvette aqui Eu tô louco pra comprar Cadillac Audi Audi Eu tenho muito carro Que eu gosto Eu comprei só o TT Por enquanto TT RS Coupé Não sei muito o nome de carro Não entendo Perfeitamente de carro Alfa Romeo Alguns liberados Aqui Então Eu vou selecionar O Bug do Baja Que é o carro mais diferente Pra vocês Darem uma olhada E vou tentar achar Uma pista de rally Pra mostrar pra vocês Depois eu mostro o Fusca Em outra ocasião Eu comprei também Recentemente Uma Charter de 1 Quem quiser vídeo Por favor me avisa Aí ó Aparece essa cena Não interativa Do carro Saindo Eu gosto da câmera Por dentro Deixa eu olhar No mapa Aqui onde tem Uma pista de rally Não tem muito Por aqui Vamos botar Apertando o Y A gente amplia o mapa Mas vamos lá Vocês podem esperar Um detonado Desse jogo Na Walkthroughs Plus Tips Meu canal de detonados Com a parceria do Lucas Meu ajudante mais fiel Que tá ajudando pra caralho Então Vocês Por favor Nossa Dirige muito Eu sei Fala aí Por favor vão lá Quem não inscreveu Se inscreve Quem não tá acompanhando Por favor vai lá Dá uma olhada Nos últimos vídeos Tá saindo vídeo todo De elar detonado De dica de conquista Mas Ai ó Chamei a polícia Chamei a polícia De corvette ainda Vai tomar no cu Mas enfim Dispistar a polícia É uma coisa Que dá dinheiro também E as polícia São muito rápidas Que dá uma porrada Assim Forte Que é o diabo Mano As porradas Se desmontam mesmo Olha como é real Eles vão provavelmente Me jogar no muro Agora ó Já deram uma batidinha Eles vão te rodando Pera que eles não fizeram Pior ainda E eu tô com um bug Ai Bug de baja Mano Olha esse cara Caralho Pra você ir controlando É muito épico Ah Acho que eu achei Uma pista de rally Vamos pra lá Vamos levar a polícia Uma pista de rally Mano Ah Eu tenho que subir ali Caralho Nossa Foram tudo secos Ah Não Cagona Filho da puta Ver se cedia É o caralho Piroca Sem falar de pirocas Agora Vamo lá A vida do meu bájar Já tava num talo Ai vai Vai Eu quero chegar no rally Pelo menos Quebrar meu carro Que isso cara Foi um cara normal Ainda que fez isso comigo Ó Aqui a pista de rally Que eu falo Ela só fazendo o drift Olha como é real A movimentação Do volante Se não tivesse polícia Aí é muito melhor Né Filho da puta Do caralho Vai 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 Então só por isso Só por ficar andando Assim Já vale a pena o jogo Não precisa nem fazer missão O jogo já tá valendo a pena Nossa Aqui eu me fodi mano Então recomendo A todos Que comem esse jogo Tá barato agora E eu não tinha provado ainda Pra ver como ele é bom Agora sim Eu provei E meu carro quebrou Lógico que eu vou sair E vamo pegar um carro aqui Sei lá Skylade não né Não tem muita opção aqui Agora Pegar um ônibus né Porque ônibus não é destruidor Jamais foi Então vamo lá Você tem um nitro Apertando com o analógico Pra frente Você pode dar um impulso Aqui assim ó Até que o ônibus vai Você também tem a opção De quebrar O carro Você vai usar muito isso Em missão Você pressiona LB O carro começa a se tremer Todo quando você solta Tuft Você pega um impulso Pra frente E vai se fuder Quem tá falando comigo No MSN É Vamo lá Dá impulso Ó Vamo saltar com o ônibus Em cima do caminhão Olha isso Vai pro meu currículo Caralho Olha isso Mano Vamos usar um salve Pra mim Ah tá Qual é o nome dele O cara veio no MSN Impedir isso Qual é o nome dele Douglas Douglas Ventura Marinho Tá Um salve aí pro Douglas Ventura Marinho Marinho Porque ele me pediu o MSN É O meu MSN Eu não tô Ah eu não faço isso agora Não tô mais aceitando Todo mundo Porque tá chegando Bastante vai Isso tá difícil Então quem me tem É porque me adicionou No começo do canal E aí consegue Falar comigo Pelo MSN Mas você pode mandar mensagem Pessoal A medida do que você Eu tô respondendo E enfim É Falar do jogo né Tá Muito épico Já falei isso milhões de vezes Milhares Não Não falei milhares Falei centenas Não Não cheguei a centenas Dezenas de vezes eu falei É Os carros todos reais Não sei se você gosta de carro Você que trata isso aqui Como um jogo de corrida Cara Não compara com GTA Até pode comparar com GTA Por ser cidade Mas sei lá Compara com Midnight Club Que é muito mais parecido E você tem a opção De trocar de carro E aí você tem que ficar fazendo Corrida no carro Você controla dois carros Aí você fica apertando RB assim Pra trocar de carro Aí você vai lá Bota um na frente Depois troca Bota um na frente Meu Um jogo muito bom Que não teve uma repercussão Tão grande E eu tenho que Pelo menos fazer a minha parte Pra eu me sentir bem Porque o jogo é épico Simulação perfeita Gráficos perfeitos Missões assim Boas Não vou classificar como ótimas Mas são boas São agradáveis É O suficiente pra fazer Você se empolgar Terminar o jogo Tá Olha Olha o difícil Olha o drift Fazendo drift Você ganha dinheiro Fazendo Pulando Você ganha dinheiro Nossa Fiz um drift Nossa Fiz um drift De 130 Cara Ainda ganhei um bônus De 100 Então isso aqui é da hora Cara Fiquei horas jogando esse jogo Sem fazer missão Eu me divirto Só assim já basta Pelo menos pra mim Não sei você Mas Só assim já basta Então eu queria muito Recomendar esse jogo Vou acabar esse vídeo por aqui Provavelmente vai ter segunda parte Esse jogo Vai sair de gameplay de fundo Pra outras ocasiões Com certeza Então é isso aí Ah Um ponto negativo Vamos falar um ponto negativo Você não pode atropelar ninguém Que eles pulam da sua frente É inreal Cara É inreal Eu tô sendo sincero No meu vídeo Olha como é que eles vão saindo Ela sai da frente Então É um ponto negativo Mas que não atrapalha muito Eu também acho que seria da hora Se desse pra sair do carro Seria perfeito Seria um jogo top de linha Mas Não dá mesmo assim Tá ótimo É só me tratar como um jogo de cidade Deixa eu ir pra minha garagem de novo aqui Rapidão Vamos pegar 200 por hora com o carro aqui 200 milhas por hora Não quilômetros Vou deixar bem claro Nossa Já foram 3 minutos Não Vai Vai Fuck off the walls Eu vou pegar um Audi Meu Audi preferido Que é o único que eu consegui comprar até agora Não Não Pegar uma Ford GT Como é que corre Vamos lá na Ford Ford GT40 Tá aqui Eu amo esse carro Desde o Gran Turismo Jogava muito com ele E ele é perfeito aqui É real Super real Licenciado Nunca entrei dentro desse carro Mas parece que por dentro eles são parecidos também Então é isso Vou pegar 200 milhas por hora Enquanto eu me despeço de vocês Então vamos lá 70 Olha como é que vai subindo rápido A velocidade desse carro É coisa de louco Vamos fazer um drift legal aqui Muita curva aqui Vamos lá Então é isso Muito obrigado por ter assistido Tá difícil cara Muita curva assim Se complica né cara 200 milhas por hora Com esse carro não é difícil O carro vai voando Então é isso Muito obrigado por ter assistido Por favor clica no gostei Para incentivar Isso ajuda demais Se você viu até aqui Comenta pudim Homenagem à entrevista Que eu fiz com o Enzo E é isso aí Valeu Ai Nossa Cargada Vai Agora vai alto Nossa Nossa Caralho Nunca saltei tão alto Então é isso Valeu Falou Se possível Favorita Deixe seu comentário Falando pudim Se você viu até aqui Porque Sei lá Acho que não é todo mundo Que vê até o final Mas enfim Vamos ver né Então é isso Muito obrigado Valeu Falou Fui Ai Sei lá Na verdade Eu não terminei o vídeo Porque eu fiquei com preguiça De Comecei a mão pro computador E quis ficar pilotando Porque esse jogo vicia Pera aí Deixa eu pilotar mais um pouquinho Não sei se deixa Se vocês permitem Não Não deixo Eu parei pra pilotar Olha só Bagulho do guincho Pera aí O guincho te guincha A primeira missão É você ser guichado Você tem que fazer Pra provar Pra um negão Teu amigo Ó Aí você balança o L3 Que ele solta Bacana né Então é isso Valeu Falou Fui